Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabel, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos dar sequência ao assunto da aula anterior, que nós começamos falando sobre o texto teatral. Quais eram as diferenças entre o texto narrativo convencional e o texto teatral? Só para a gente lembrar, pessoal, só uma resumidinha para a gente poder conseguir dar sequência. O texto, a leitura de um texto narrativo convencional, a gente tem condições, através das explicações, das inscrições do narrador, de fazer na nossa mente, de criar, imaginar como que pode ser as personagens e o ambiente em que elas são inseridas. Então a gente faz aí uma viagem com essa leitura. Já a peça teatral é um pouco diferente. Nós não temos a mediação do narrador e por este motivo, para que a gente possa compreender melhor a questão das características das personagens e a descrição dos ambientes em que eles são inseridos, nós vamos precisar assistir a uma peça em que atores vão representar aquela peça teatral, aquele texto que foi escrito para ser representado. Na aula passada, nós colocamos essa imagem aí do cavalinho azul. Por que nós colocamos essa imagem? Porque hoje nós vamos fazer a leitura da primeira cena do texto chamado Cavalinho Azul, que foi escrito para ser representado. Prestem bem atenção, gente, na imagem aqui. Nós temos um cavalinho azul, que é uma obra de Franz Marc, do ano de 1912. É uma pintura a óleo, né? Numa tela a óleo. E a partir dela, a gente pode já criar na nossa mente como que é esse cavalinho que vai fazer parte da peça teatral, que já foi encenada várias vezes, né? Se vocês procurarem aí em sites, na internet, vocês vão encontrar. Mas aqui a gente vai fazer a leitura para que vocês possam ver as diferenças de um texto teatral para um texto narrativo convencional. Então, vamos lá, gente. Vamos ver aqui a primeira parte do texto O Cavalinho Azul. Então, nós temos aí, ó. Lembra que eu falei para vocês lá na outra aula que o texto teatral, ele tem dois tipos de texto inseridos nele. Então, vamos ver a rubrica e também as falas. Aqui nós temos uma rubrica, que ela é o quê? Uma orientação para o ator conseguir se situar na cena. Então, olha só. Qual que é o cenário aqui? O palco vazio com fundo azulado. Por que será fundo azulado, né? Cavalinho azul, fundo azulado. Os elementos das várias cenas vão sendo colocados à medida que a ação se desenrola. Então, na primeira cena, a gente vai ter aí a sugestão de uma casa. Ao abrir-se o pano, que a gente chama de cortina, vê-se apenas o palco vazio. Enquanto se ouve a música, um velho, de longas barbas, maltrapilho e vagabundo, simpático e bonachão, se dirige em direção à plateia, segurando um tamburete. Aí, o velho diz, eu me chamo João de Deus, sou vagabundo. Estou aqui para contar a história do menino Vicente e de seu cavalo. Um dia, perdi a tesoura de cortar barba e tive que deixar crester essa barba. No princípio, não gostava. Sujava muito quando eu comia. Mas agora eu gosto. Quando faz frio, cubro-me a si. E mostra, né? Aí, entre parênteses, a rubrica, para saber o que o ator precisa fazer neste momento. E minha barba serve de cobertor. Também aprendi a comer com minha barba. Faço assim. Outra vez a rubrica, né? Porque ele precisa mostrar o que ele faz com a barba para ele poder comer. Gosto dela também por causa do Vicente. Que me achou parecido com o Padre Eterno. Quem que é Padre Eterno no caso aqui? A figura de Deus. Isso quer dizer que minha barba se parece com a barba de Deus. Por isso, cuido dela. Barba de Deus é coisa séria. Vou contar como é que essa história começou. Aqui, pela esquerda, entram o pai e a mãe carregando a casa. Então, observe que aí, entre parênteses, nós temos outra rubrica. Então, vai entrar as personagens do pai e da mãe do Vicente, carregando uma casa para montar ali o cenário da casa do Vicente. Morava Vicente com seu pai e sua mãe nesta casinha. Aí, então, entra novamente a rubrica, né? Que é a orientação. O pai e a mãe colocam a casa e o banquinho e desaparecem. Ou seja, eles colocam a casa lá no cenário e saem de cena. E o velho continua. E ali vem ele. Nem me viu ainda. Com seu cavalo. Ele quem? O Vicente. Vou deixar essa história contar-se por si mesma, enquanto vou ajudando aqui ao lado. Aí, vem, então, outra explicação, outra orientação, que é outra rubrica. Olha lá. O velho senta-se no tamborete, fora da cena, perto da cortina, na semi-obscuridade, enquanto a luz cresce dentro do pau, onde se vê um menino pobre, puxando uma enorme corda que prende ao pescoço de um feio pangaré, sujo, magro, com cara infeliz. Presta atenção aí, gente, que aí esse cavalo que intitula o texto o cavalinho azul, pela descrição ali na rubrica, ele é bem diferente do que a gente consegue imaginar quando a gente vê o texto e quando a gente vê aquela imagem lá do cavalinho azul, né? O menino, em êxtase, procura convencer o cavalo. No caso aqui, o cavalo é representado por dois atores de pé, um fazendo a cabeça com uma máscara e o outro fazendo de traseiro. É um cavalo de verdade, gente? Não, é uma peça teatral. Então, quem vai ensinar o cavalo, as cenas do cavalo, serão dois atores que estão fantasiados de cavalo. Aí o Vicente fala para o cavalo. Presta atenção aqui, gente, que aqui não há diálogo entre o Vicente e o velho de barba. O velho, ele está apresentando a cena, a história, né? Ele está contando a história. E o Vicente aqui está conversando com o cavalo dele. Se você der mais uma voltinha, só mais uma voltinha, meu cavalinho, Eu prometo levar você lá numa campina, toda verdinha, de tanto capim verde. Vamos, vamos, meu cavalinho azul. Aí entra novamente a rubrica, né? O cavalo se levanta com grande esforço e começa a trotar em volta do menino. E o Vicente continua para ele. Vamos, meu cavalinho azul. Opa, opa, opa. Cavalo, cansado, começa a se arrastar. Observem, gente, que essas orientações aí são para os atores no momento em que eles estão fazendo um ensaio. Eles precisam saber o que eles vão fazer. Por isso, há essas orientações. E aí, então, vem o Vicente, né? Ele está zangado. Mas por que ele está zangado? Porque o cavalo já não consegue fazer o que ele quer que ele faça. Assim, você não poderá trabalhar no circo. Não pode. Veja como eu faço. Como aquele grande cavalo branco lá do circo da cidade. Uuuh, assim, levantando as patas e depois me levando na garupa como a bailarina Lili, toda verde de tão bonita. E o domador Rogério de boné dourado e calças vermelhas. Opa, opa, vamos, vamos. O cavalo está exausto. Então, gente, o que nós observamos aqui? Ele deve ter assistido a um espetáculo circense, né? Do cavalo branco lá, com a bailarina, com o domador. E na cabecinha dele, ele começou a sonhar que o cavalo, o angarezinho velho e feio, sujo dele, poderia ser também um artista nesse circo. E ele continua. Bem, por hoje chega. Amanhã treinaremos mais. Você está cada vez melhor e mais bonito. E aí, então, vem a mãe. Só que a mãe, neste momento, não aparece. Tem a orientação ali dentro do parênteses, ó. Ela grita lá de dentro. Vicente! O que é, mamãe? E a mãe, saindo com uma trouxa de roupas para lavar. Vai falar, né? Vem estudar, menino. Está quase na hora da escola. Já vou, mamãe. Deixa eu conversar mais um pouquinho só com o meu cavalinho azul. A mãe, então, fala. Que cavalinho azul que nada. Um pangaré velho que não presta para mais nem... Não presta mais nem para puxar a carroça do seu pai. Saindo com a trouxa, né? Mais uma explicação. Cavalinho azul. Azul. E o Vicente? Aí fala baixinho assim para o cavalo. Não liga não, meu cavalinho. E aí ele se vira para a plateia. Observe, gente, que essas orientações estão dentro do parênteses, tá? Nessa hora, ele deixa de falar com o cavalo e começa já a falar com a plateia. São as pessoas que estão assistindo a peça. Mamãe chama meu cavalinho de sujo e velho porque ela pensa que ele é sujo e velho. Porque mãe é gente grande e gente grande. Tem que lavar roupa, fica cansada e maltrata o cavalinho sem querer. Como é que ela pode saber a cor do meu cavalo se nem vê ele direito de tanto cozinhar, arrumar e lavar roupa? Também ele anda um pouco sujo hoje. Mas é porque a água do nosso rio está quase seca. Não lava mais direito. E volta novamente para o cavalo. Mas amanhã vou também te levar num rio muito grande, muito branco de tão limpo que passa perto da Campina Verde. Lá você tomará um banho e vamos para o circo. Quem não estiver muito limpo e lindo também não pode entrar num circo. Está ouvindo? Daí começa a chegar, vem chegando lá o pai dele carregando um balde. Vicente, olha a ração do mimoso. Mimoso, o nome do cavalo, né? E chega de fazê-lo rodar. Ele está muito magro, precisa descansar. Aí o Vicente responde para o pai. Vou levar ele, papai, para a grande Campina Verde e vou dar um banho nele no rio de água branca. E o pai, bem humorado. Onde é que existe essa Campina, menino? Tudo está seco, isto sim, seco e esturricado. Onde é que tem um rio grande e branco? E o Vicente diz para o pai, aquele lá longe. Longe ou longe? Pergunta o pai. Ora, papai, lá longe, do outro lado daquele borro mais longe ainda. Lá longe é a cidade. E o Vicente diz, onde é o circo, não é? É, vai estudar, menino. E o Vicente diz, vou buscar meu livro e venho estudar aqui, tá bem? E entra por trás da casa. E o pai, depois de misturar a comida do cavalo, toma a pangaré. Agora o pai está conversando com o cavalo, né? Toma a pangaré. Come isso para não morrer de fome. O pangaré enfia a cara no balde. O pai sai e volta o menino. Então, tudo isso está acontecendo ali, gente, no palco, tá? O entra e sai das personagens. Aí o Vicente diz, você sabe o que é uma ilha? É uma quantidade de terra cercada de água por todos os lados. Um ístimo, diz baixinho, como procurando decorar. Um ístimo, é, sabe cavalinho? Nós vamos lá. Nós vamos na ilha cercada de água por todos os lados. Cercada de ístimos. Que a gente observa que junto com o cavalo, ele está fazendo a lição de casa dele, né? Estudando. De cabos de tudo. Depois vamos ao promontório. Depois eu monto em você e saímos correndo atrás das capitanias hereditárias. Vai ser ótimo. E a mãe, lá de dentro, Vicente, vem estudar cá dentro, sozinho, longe deste cavalo. E o Vicente responde, estou indo. E entra gritando para casa. Vamos para as capitanias hereditárias. Eu e meu cavalinho azul. Observem aí, gente, que ele realmente é um menino sonhador. E o pai, chegando e ouvindo as últimas palavras do filho, diz, mulher, venha cá. A mãe chega. Mulher, temos que vender o pangaré. Ah, meu Deus. O cavalo, então, percebe que estão falando dele. Levanta a cara do balde assustado. E a mãe, com um semblante de preocupada. Vender? Por quê? E o pai responde, este pangaré não serve mais para nada. Já vendi a carroça. Este cavalo só serve para comer mais dinheiro. Se for vendido, posso apurar uns cobres e com eles comprar umas galinhas e começar uma criação. Ah, então, a mãe, ainda preocupada, pergunta, mas e o menino? O menino esquece. Arranja outro brinquedo. Esquece não. Ele só pensa nisto, diz a mãe. Está ficando doido. Melhor é levar o cavalo logo, diz o pai. Põe o chapéu, pega o cavalo pela corda, vou à cidade e vendê-lo. Para o menino, traga um brinquedo. Adeus, mulher. E sai. E a mãe? Por que você não vende a vaquinha? O pai, parando, voltando-se. A vaquinha dá leite. Mas o cavalo dá alegria ao menino, diz a mãe. Mas não dá dinheiro. O menino se acostuma. E o pai sai puxando o pangaré. No procênio, ele se encontra com o velho João de Deus e para. No procênio, aí, gente, é no palco, tá? E o João de Deus é aquele velhinho que começou a história e está sentado lá no cantinho. Aí, o velho diz para ele, bom dia. O pai pergunta, quem é o senhor? Sou o João de Deus. O que é que está fazendo aqui? Estou vendo tudo. Para quê? Para contar aos outros. Para a plateia. Eles. E mostra, né? A plateia. E o pai, depois de olhar para a plateia, vai contar na certa que sou um pai muito ruim porque vou vender o pangaré. E o velho? O senhor tem que vender mesmo? Depois, quem vai arranjar dinheiro para o menino comer? É muito fácil ter pena do pangaré. Mas de mim, ninguém tem. Adeus. E o pai sai muito zangado. E aí, o velho diz. O pai ficou muito zangado e partiu para a feira, onde vendeu o cavalo. Pensamos que o menino ia ficar muito triste. Alguns dias passaram e vejam o nosso Vicente sentadinho na porta com sua bola presente do pai. Escurece no velho e clareia na cena. Então, aqui nós temos já a divisão da cena. E nós vamos, gente, parar nessa parte aqui. E na outra aula, nós daremos sequência a esse texto, que é uma peça teatral da Maria Clara Machado. Espero que vocês tenham gostado do nosso teatrinho. E na próxima aula, a gente continua. Beijo, gente. Até a próxima.